Muito bem pessoal, vamos para o resumo de vaga aqui da semana. Dessa vez eu vou passar a lista de vagas que estão disponíveis, onde você pode acessar o portal vagas.com e ver todas essas vagas de emprego disponíveis por lá, tá bom? Nessa semana saíram vagas de quê? Vaga para Scrum Master, vaga para Auxiliar de Produção, tem vaga de emprego para Assistente Administrativo, vaga de emprego para Estoquista, vaga de emprego para Operador de Caixa, vaga de emprego para Técnico de Segurança do Trabalho, vaga de emprego para Costureira, vaga de emprego para Auxiliar de Departamento Pessoal, vaga de emprego para Consultor Comercial no Shopping Cidade Jardim. Lembrando que cada uma das vagas, quando você clica, tem a cidade. Aqui é vaga para Brasil todo, diferentes locais, tá? A maioria das vagas que eu posto, elas ficam no Ceará, por eu ser daqui do Ceará, e a maioria das empresas parceiras serem daqui da cidade, mas tem vaga para tudo que é canto, certo? Vaga para Recepcionista, vaga para Auxiliar Administrativo, vaga para Auxiliar de Serviços Gerais. Lembrando, todas essas vagas, você precisa acessar o portal vagas.com, está disponível. É uma informação importante também, né? Quando você clicar em uma dessas vagas, né? Para você se candidatar, é importante que você envie, tá? O seu currículo para o e-mail que está na vaga, tá bom? Essa vaga de Recepcionista para a Cidade, e aqui a gente tem até algumas orientações, ó. Ao enviar o seu currículo, tem que ser no formato de Word ou PDF, você precisa enviar para o e-mail, que está na descrição da vaga, informando o assunto do e-mail, o nome da vaga desejada. No corpo do e-mail, faço uma breve introdução sobre você, fale sobre os seus pontos, habilidades que sejam mais relevantes, de maneira curta, e desejamos a todos uma boa sorte. Espero que esta vaga apoie alguém, tá? Essa vaga em específico é para Fortaleza. Lembrando, a maioria das vagas postadas aqui são para Fortaleza, Ceará, e algumas vagas são para outras cidades. Essa daqui, por exemplo, é uma vaga para São Paulo, para o shopping Cidade Jardim, tá? Que também pode ser enviado o currículo para essa empresa, que é quem está cuidando dessa vaga, tá? Quem tiver aí interesse, deve enviar o currículo para essa vaga, tá bom? Eu não vou entrar em todas as postagens, falar de cada uma, mas é apenas para dar um alerta de quais vagas estão disponíveis essa semana aqui no Portal Vagas, e você pode conferir tudo acessando o portal vagas.com. Se você está ouvindo isso no Spotify, não esquece ali de fazer o tua... de botar para seguir. A gente deve postar aqui mais vídeos aqui falando sobre vagas de emprego, né? E mais áudios aqui dentro do Spotify, mais podcasts, seguindo com esse tema também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, com Deus, e até a próxima.